Cara, mira e tira a cara, mano Ó, vamos começar na sniper, galera É moto versus sniper E as motos vão tá passando aqui do lado Oxi Ah, tá, as motos... Ah, acho que os caras vão largar da moto lá na frente, rapaziada E aí vão ter que tentar subir a pé E vai virar um... Nossa, mano, mas até os caras chegarem lá Já morreram, coitado Ah, é Ó a velocidade das motos Ó a velocidade das motos Nossa, galera Eles vão muito rápido, mano Eles vão muito rápido, rapaziada Nossa, mano Tem um aqui que tá pra chegar, galera Nossa, o Norton mandou um pra vala O Diogo mandou outro Só que eu não acertei ninguém, mano Nossa, eu matei! Aquele cara ali tá lagado, mano Você disse que ele tomou o tiro no lag Ó o outro aqui, ó Pedindo pra morrer Nossa, o tiro não atravessa ali, não? Ô, louco Agora ele já fica uma pé já, rapaziada Ficou um aqui, galera Olha lá os caras correndo ali, ó Nossa, tem um que tá indo de moto, mano Quero ver subir ali de moto o container Meu Deus do céu, rapaziada Nossa, morgado O morgado foi pra vala, galera Mataram o morgado já Ó o cara ali, ó Vem, vem Tô te vendo aí sua mãozinha aí, ó Vai Aparece, bebê Aparece, aparece, aparece Aquele cara que a gente matou A gente matou ele no lag, galera Nossa, o cara saiu na hora Que eu tava moscando aqui Ele vai ficar parado ali, mano Lazarinha Nossa senhora, mano Se esse cara passar, a gente tá no sal, hein, rapaziada Ai, ai, ai Ele tomou, tá? Esse rifle aqui é o mais forte, galera Eu acho Toma Nossa senhora Opa Eu já ia pular, galera Mas tem um cara aqui, mano A gente não consegue ver onde tá, mano Mas tem um cara pra cá, rapaziada Cadê o outro? Será que ele pulou lá embaixo na cidade, mano? Será que ele tá lá embaixo na cidade andando à toa? Não é possível, rapaziada Aí o cara trolou, mano O cara tá lá embaixo na cidade, rapaziada Ah, o cara caiu com a moto ali embaixo, mano Olha lá ele ali, ó É o tal burro Se matou, rapaziada Se matou, se matou, se matou Beleza, galera Conseguimos, rapaziada 1x0 pra nós No motos vs snipers, mano Se a gente não morrer aqui, mano A gente tem que tomar cuidado lá na frente Lá ainda pra gente não morrer lá Entendeu? Mas eu gostei, rapaziada Eu gostei Tipo aquele sniper vs corredores lá É um sniper vs corredores Porém, começa com moto GG Bora, mano Bora, rapaziada Agora a gente tá de motoca, mano Agora quem tá de motoca é a gente A gente tem a faquinha aqui, ó Essa faquinha de nada vai adiantar, não Beleza? Vamos tomar cuidado, galera Porque os caras aqui conseguem ver a gente de boa, mano Ó, e o tiro vai ficar passando aí, ó Nossa senhora Vai, 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 vai Acelera, acelera, acelera Nossa, furaram o pneu do cara aqui Ah, mano O cara me derrubou aqui embaixo, mano Pelo amor de Deus, rapaziada Ah, mano O cara do meu próprio time, velho Aí é complicado demais, mano Eu saio da moto ali Porque a gente ia morrer de uma vez, rapaziada O cara do meu próprio time Me jogar aqui embaixo, mano Ai, eu fico puto com uma coisa dessa, mano Olha lá Só tem dois no meu time, mano Olha lá A galera é boa na sniper, ó Deu um tirão Olha lá Derrubaram o Norton também, rapaziada O cara do nosso próprio time Derrubar a gente lá embaixo E... Complica a situation O time tá bom Não tá, Lucas Tá organizado É, sobrou só um Do nosso time, mano Nem sei quem é esse Quem é esse É o gato Vai, gato Falta pouco, gato Pra você começar a correr a pé Nossa, gato Deu mole, deu mole Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Nossa, tomou, galera Ele tomou E tá com muita pouca vida, mano Ele tá só com uma gotinha de vida, rapaziada Eu não sei de onde vem os tiros, mano Acho que ele vai comer alguma coisa O meu foi nada, mano Ele vai morrer logo Ficou fora do radar Ele acha que vai adiantar alguma coisa Agora ele tá com medo Olha isso, galera Vai tomar Tomou Nossa, o tiro só pegando ali, rapaziada Vambora Cê era... Cês acham que ele vai conseguir chegar, rapaziada? Cês acham? Ele tá indiretando Nossa Aí é onde ele chegou aí, ó Aí é onde ele chegou aí, rapaziada Tomou foi um tirão na lata, mano Cê tá doido Beleza, rapaziada A gente não teve nem a chance de tentar chegar ali Na parte de ir a pé Porque Nosso próprio time jogou a gente lá embaixo Agora é tentar na Snipe de novo, mano Ei, minha querida Boa noite Gente, eu já vou ia finalizar Pra assistir aquela série E você dormir E já assistir a série sozinho E aí eu te mando a mensagem E você sumir É Bora, time Agora ela vai ver Eu perdendo em live Humilhação Oxe, mano Demorou pra pegar Snipe Bora Nossa, tomou, tá? Tomou Tomou Aquele dali tomou O Alec tomou Morreu Morreu Tchau, Alec Nossa, mano Olha os caras lagados, rapaziada Nossa, mano Rapaz Olha isso Vocês tão vendo como é que tá lagado? Mano, os caras tão lagados demais Morreu, 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 morreu Matei mais um Matei o Michael Sai da minha frente Já era, galera Os caras chegaram ali Matei o Michael, rapaziada Matei o Michael Matei o Michael Matei o Michael e o Alec Ô, galera Se eles não deixaram enxergar Ficou difícil, né? Calma Eles tão ali dentro ali, galera Abastecendo lá Nossa, mano Nossa, rapaziada Vem, bebê Vem, bebê Ai, ai, ai Passou na hora Nossa, mano O cara passou na hora Que eu tava dando zoom ali, galera Eu tirei o dedo do botão de tirar E apertei o zoom Tomou? Ih Matei mais um, rapaziada Acabou? Não, tem alguém fora do radar, galera Tem alguém fora do radar, rapaziada Tem alguém fora do radar Olha lá Nossa, tomou 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 Ganhei assistência O pessoal do morgado Pegou o cover errado, rapaziada Ao invés dele pegar o cover atrás da parede Ele pegou o cover na quina, mano Bora, time Pelo amor de Deus, galera Não me joga lá embaixo, mano Eu tô querendo ajudar o time, entendeu? Não tô querendo atrapalhar o time Não me joga lá embaixo E cuidado com as balas do morgado, galera As balas do morgado Essa ela é guiada Quem me matar é choosing, hein Quem me matar é choosing Quem me matar é choosing, rapaziada Ó, 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 ó Ó o doido ali Te jogando pro lado Ai, ai, ai Quem me matar é choosing Ô, Norton Como que você fez isso, Norton? Você caiu lá embaixo Ou te jogaram de novo? Ah, mano Qual foi, morgado? Eu tô falando com a bala do morgado Morgado é teleguiada, rapaziada Olha isso, mano Olha esse tiro que o morgado acertou na gente, rapaziada Qual foi, velho? Calde novo, Norton Vamos confiar no nosso time, rapaziada Ô, Robzera Você não vai cair, né? Você não vai passar, não, mano Pô, morgado Você me matou na frente da minha gatinha Minha gatinha tá na live, morgado Aí você vai lá e me mata, mano Devolve aquele dinheiro que eu mandei pra você lá Aquele pix Boa, 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 time Boa, olha aqui, ó Eu confio nesse cara aqui, mano Esse cara aqui tá vendo, ó Ele tem cara de vencedor, rapaziada Ele tem cara de vencedor, mano Olha como ele corre Até, galera, ó Sabe Os passos dele A passada dele é de jogar do caro, mano Não é só porque lá Vai, 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 meu querido Eu confio em você Olha lá Lá tem sete pessoas miradas nele, rapaziada Nossa senhora, mano Eu confio, eu confio Vai, 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 vai Eu confio no meu time, mano Meu time só tem vencedor, galera JV, J, J, V, R, V, 28 Meu Deus Vamos assistir o... Vai, ó Olha o gato aí, olha o gato aí, olha o gato aí, ó O gato tá foda Nossa senhora Segura a mão dele, gato Perdei uma olhada Mas o gato vai ganhar Gato, come alguma coisa, gato Come alguma coisa, gato Ô, Norton O vencedor falhou, Norton Meu Deus do céu, rapaziada Boa, hein Boa não, boa não É você, vencedor É você, vencedor Eu acredito nele, rapaziada Eu acredito nele Ele tem cara de vencedor O maluco é brabo Entendeu Vamos confiar nele que vai dar bom Ó, ó, ó Eu não acho que o maior gato consegue acertar ele, não, galera Eu acho que ele já ganhou, mano Eu acho que ele já ganhou É mais fácil ele morrer depois que ele pegar RPG Do que sem RPG, rapaziada Olha lá Isso é estrateria, ó Tá vendo, ó Ó, ó, ó Enganou o adversário O adversário tá tudo lá esperando ele sair correndo, entendeu Mas ele tem a, sabe, mano A jogada de mestre dele, ó Ele engana o adversário, certo Vai chegando pro lado E, ó, ó, ó O adversário não adivinha a hora, não, mano O cara é vencedor, rapaziada Ele só não vai ganhar Ele só não vai ganhar, rapaziada Por quê, mano? Tem que botar a cara pra dar o tiro de RPG E é aí que ele vai morrer, rapaziada Mas ele tem cara de vencedor Não, sniper não Nem sonha em pegar sniper Pega RPG E aí que ele vai morrer, galera Na hora que ele botar a cara com RPG Vai tomar na mão Vai tomar na mão e vai morrer Vai tomar na mão e vai morrer Eu tô falando cedo Vai morrer, vai morrer, burro Sai daí Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Ai, meu Deus do céu Não, assim não vai É, galera Eu falei, mano Vencedor Vai dar não, Norton Vai dar não, vai dar não Vai dar não Vencedor, mira e sai Não, vencedor Sniper não Não, vencedor Não, vencedor Sniper não Meu querido Não, vencedor Não inventa moda, cara Galera, o certo era o criador Colocar aqui um tanque de guerra, né, mano Não, vencedor Não inventa moda, cara Não inventa, mano Não inventa Cara, mira e tira a cara, mano Ah, meu Deus do céu Ah, não, galera Não, eu disse Ai, meu Deus do céu, mano What the fuck Por que que você se explodiu? Nossa, mano Ah, não Rapaziada Não, mano Não dá não, galera Dá não, mano Dá não, rapaziada Não, não Daí eu não tanquei não, galera Esse daí eu não tanquei não, rapaziada Esse daí não deu não, mano Daí não dá não, galera Jogou bem, jogou bem Jogou bem, rapaziada Jogou bem E a gente que nem chegou lá, hein Nem chegar lá, a gente chegou E aí Vou falar o que, rapaziada Vou falar o que Morgado, fica quieto Morgado tombou, galera Matamos o Morgado, rapaziada Matamos o Morgado Nos vingamos Nos vingamos daquela hora Olha aí, olha aí Nossa, mano Acertamos Matei Matei dois já, galera Matei dois já Três, três, três Não morreu Acertei, mano Tá com um pinguinho de vida Tá com um pinguinho de vida, galera Tá com uma gotinha de vida, mano Como que aquele cara ali não morreu, galera Vingamos ali a nossa morte, mano Aquela hora no Morgado matou a gente E agora a gente mandou ele pra vala Olha isso Olha o V-Team Play ali Que isso, mano O V-Team Play largou demais ali, galera Morreu Nossa, mano Calma, galera Calma, galera Calma, rapaziada Calma, calma, meu time Calma, meu time Calma, meu time Olha ali, olha ali Os caras tão lagando, mano Os caras tão lagando, rapaziada Tomou? Tomou pra perder e ficar garoto Nossa senhora Toma no cocô Que? Não morreu? Tá de hack Como que o cara tomou um HS 10 sniper aqui e não morreu, galera Fala pra mim Aquele V-Team Play ali, ó Tomou um HS 10 sniper aqui e não morreu, rapaziada Como isso é possível, mano? Como isso é possível, galera? É impossível, mano O cara tomou É que ele Ali, ó Agora ele morreu, galera Ganhou uma assistência na morte dele, mano Tem só um, rapaziada Tem só um time deles agora, mano Nem se ele quiser vencer Ele vence, galera E eu não acho que ele Nossa! Tomou um tiro pulando Só pra perder e ficar garoto Dá outro pulinho aqui Pra me ver se é o canguru perneta mesmo Vai Outro pulinho aqui Pra me ver se é o canguru perneta Vão, vão, vão Vão Vão, rapaz Vão Isso, garoto Vai, bota a cara aí de novo Bota a cara aí de novo Bota a cara aí de novo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pulou pra lá embaixo Vem Vem Toma Como esse cara não tá morrendo, galera? O meu tiro tá sendo o quê? De fechinho, mano? Ô, Norton Como é que você morreu, Norton? O Norton do meu time morreu, galera Como que o Norton morreu, mano? E aí, rapaziada? Norton, Norton O que você arrumou que você morreu, Norton? Por favor, cara Não me fala com esse caldo aqui de cima, não Vem, baby Vem, baby Ó, ó, galera Ó, ó Se parar pra olhar pra cá Vai tomar Se parar Nossa, mano Ah, não, galera Não, não Meu tiro não tá causando dano nos caras, não, mano Meu tiro não tá causando dano nos caras, não Tô acertando e ele não tá matando Agora me tava recarregando Boa Ela ganhou uma assistência na morte dele, mano Acabou o jogo Rodada vencedor, galera Quanto que a gente matou nisso? Um Não, mano Tá errado isso aí, rapaziada Matamos só o Morgado naquela hora? Não, não, não Bora, rapaziada Bora De novo na motoca, mano De novo na motoca E por favor, ninguém me toca De novo na motoca E por favor, ninguém me toca Aqui, galera Bora, galera Bora, galera Bora, galera Bora, galera Bora, galera Enganamos, galera Enganamos Ai, tomei, 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 tomei muito, galera Tomei muito, rapaziada Tomei muito, mano Montei, 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 montei Montei, pô Monta aí O cara não quer montar, rapaziada O cara não quis montar, mano Você viu, né, rapaziada Vocês viram ali, né, mano O Morgado tava esperando um cara De camisa vermelha Ih, rapaziada Porém, a gente não tava De camisa vermelha Entendeu, mano A gente não tava De camisa vermelha Porque a gente trocou O nosso trade, rapaziada Se ligou, mano A gente trocou o nosso trade ali Agora a gente fez isso de novo Já lancei meu trade de novo De jogador, cara Nossa senhora Ai, tomei Ah, galera Só tem eu aqui na frente vivo, mano Cadê o pessoal, mano Cadê o pessoal, rapaziada Cadê o pessoal Cadê meus amigos Cadê meus amigos Não, galera Para de me acertar, mano Meus coletes vão acabar Desse jeito Olha lá Meus lanches já acabou, já Não, mano Eu nem acertei vocês Por que vocês estão me acertando Ô, gato Chega aí, mano E aí, tio Olha lá o gatinho lá, mano Miau O gato não vem, rapaziada Vem, gato Vem, gato Vem, gato Galera Estou tudo mirado Aqui na frente, rapaziada Estou tudo mirado Aqui na frente, mano Ô, Lester Me ajuda aí, Lester Me ajuda aí, Lester Me ajuda aí, Lester Vai, gato Vai, gato Ai, ai Agora só tem eu, galera Ai Não, não, não Galera Vou morrer, galera Ih, mano A gente tem que atravessar Mais um, mano Atravessamos 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 Porém, agora Como que a gente vai pegar Esses caras ali em cima, galera Agora a gente está aqui De RPG, mano Como que eu vou acertar Esses caras? Como que eu vou acertar Ai, ai Sai daí, sai daí Sai daí Como que eu vou acertar Esses caras, rapaziada Olha lá Eles lá Eles estão pregando bala Aqui, galera Eles estão pregando bala Aqui, rapaziada Eles estão dando Muito tiro aqui, galera Eu não vou botar A cara não, rapaziada Se a gente botar a cara A gente toma, mano Se a gente botar a cara A gente toma É muito difícil, galera Tinha que ter um tanque de guerra Aqui, cara Tinha que ter um tanque De guerra aqui, galera Não dá, mano Não dá, rapaziada O Alec deu um tirão Na cara da gente O Alec mandou cinco Para a vala do meu time, mano O Alec matou todo mundo Só faltou um, galera Tinha que ter um tanque De guerra lá Alguma coisa assim, galera Um helicóptero O helicóptero ainda dá Para a snap pegar Mas é mais difícil Porque aquele teleguiado ali, mano Cuidado, galera Cuidado para não pular lá embaixo Mano, uma demora Para passar a carma, galera Voa, meu time Pega, meu time Pega, meu time Pega, meu time Ai, 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 gente Se esse cara na minha frente Fica difícil Cadê os caras? Olha o Alec Olha o Alec Estou com sangue no olho Para você, hein, Alec Olha o cara ali, mano O cara está ali embaixo Poxa, já chegou? É aí? O que o Alec parou? O Alec está querendo fazer Um jogo de cintura ali, né, mano É isso que o Alec está querendo fazer Rapaziada Vamos focar aqui, galera Ó Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, bebê Nossa, ele conseguiu vir Rapaziada Olha o Alec parado ali, galera Sai daí, Alec Pode ir, Alec Você está chegando já, mano Você está chegando já, Alec Tem só os dois do time dele, rapaziada Eu não matei ninguém, mano O Alec está fora do radar Ele está achando que a gente é cego Ele está achando que a gente é cego, né Tem um cara aqui, galera Sai da frente Olha ali, ó Olha o Alec ali, rapaziada O Alec vai tomar aqui, ó Vem, Alec 3, 2, 1 Cadê o outro cara, galera? Tomar cuidado com o outro cara, time O outro cara está mais avançado Tiraria a perna dele? Não, ele está mais para cá já Ó, você viu o cara avançando, galera Vai, Alec Vai, Alec Nossa, mano Como que esse tiro não pegou no Alec, mano? Como que esse tiro não pegou no Alec, rapaziada? Ó, o chapista está solicitando uma entrega de suprimento, mano Onde você vai buscar essa entrega de suprimento, chapista? Mano, tem um avião trazendo a entrega de suprimento para o chapisco, mano What the fuck? Vem, parceirinho Vem, parceirinho Vem, parceirinho Você não tem outra opção, mano Você não tem outra opção Nossa, mano Boa, time Corre, Alec Agora você corre, Alec Porque é só você É só o Alec, rapaziada É só o Alec agora É só você, Alec Você e Deus, mano Ó, o Alec está aqui, ó Vem, Alec Você e Deus, mano Pode vir Nossa, Alec Toma, mano Não ganhei nem assistência, não, velho Ah, qual foi, mano? Eu aceito o Alec Elite Jogo vencedor, né? Olha lá, jogo vencedor, rapaziada Só quem estava na Sniper Venceu, rapaziada Só os Sniper venceram Mas nosso time, pelo menos Conseguiu chegar lá em cima Duas vezes, né, mano? O time dos caras A gente não permitiu isso, não Que isso, mano? E essa moça aí, mano? Ó, nessa aqui a gente não matou ninguém, mano Olha lá, ó O Diogo mandou um hat-trick nessa daqui, rapaziada Mandou três pra vala, galera GGWP, mano Olha lá, galera, ó Diogo com oito kills Eu com seis kills Norton com cinco, rapaziada Esse foi o top 3 da classificação geral GGWP Easy peasy 1 2 3 2 3 4 5 7 Tchau, tchau.